Boa noite, Renato. Boa noite, Soteudo. Para o Soteudo, primeiro, há tanto tempo sem treinar, sem jogar, o Grêmio conseguiu ter essa atuação. Como foi possível e o quanto isso deixa o Grêmio forte para essa batalha que vai ser contra o Atipato, que você conhece bem, e para o Renato. Renato, você falava na semana anterior sobre as dificuldades inevitáveis que o Grêmio enfrentaria depois de tanto tempo sem treinar, sem jogar, falta de ritmo. Como você conseguiu superar isso e a forma como o Grêmio dominou o jogo, goleando por 4 a 0, mostra que talvez essa falta de ritmo seja menor do que se pensava? O Grêmio, a partir de agora, está mais perto de jogar de igual para igual os adversários que vinham competindo? Acho que primeiro, boa noite, a gente tem que pensar no jogo seguinte, que é dia sábado, e creo que é o mais importante. Depois a gente pensa no que vai ser o jogo da Liberta. Boa noite a todos. Acho que em primeiro lugar, agradecer o Curitiba por ter cedido o Couto Pereira, ao Modelo, por terem cedido o centro de treinamento para a gente tem sido muito importante, porque basicamente nós estamos viajando para cima e para baixo, da mesma forma que o Corinthians também nos acolheu muito bem lá. Agradecer ao nosso torcedor, pelo menos com essa vitória aqui a gente minimiza um pouquinho da dor que todos nós, os gaúchos, estamos sentindo. E agradecer também as pessoas todas aqui do Paraná, os torcedores que nos apoiaram. A quanto ao ritmo de jogo, o Grêmio fez uma excelente partida, desde o início, mas nós estamos muito atrás ainda dos outros. Não vamos tirar a base por apenas uma partida, que nós fizemos. Fizemos muito bem. Mas o ritmo de jogo, você vê que alguns lances no primeiro tempo, por exemplo, principalmente com o Diego, o próprio Franco, nós perdemos a bola, perdemos as jogadas, justamente por essa falta de ritmo de jogo. E o ritmo de jogo, ele é essencial para o jogador. Esses dias todos que nós estivemos fora, nós treinamos bem. O grupo foi muito profissional, apesar das dores. E hoje eles mostraram em campo muita entrega, muita dedicação, muito amor à camisa do Grêmio. Por isso que eles jogaram, e jogaram muito. Eu dei os parabéns para eles. Agora, nós estamos muito atrás, muito atrás dos adversários, porque quem conhece futebol sabe, o ritmo de jogo é essencial. Todo mundo vem jogando há muito tempo, todo mundo está jogado. Nós jogamos muito bem, mas o ritmo de jogo nós estamos muito atrás ainda dos adversários. Renato, boa noite. Queria que falasse sobre o crescimento do Galdino. Sei que você não gosta de falar muito de individual, mas como é um jogador que está crescendo, já oscilou, e fez gol, teve boas participações, além dos meninos que entraram. E para o Soteldo, eu queria que relatasse como que vocês receberam, vocês jogadores, quando ficaram sabendo que não tinha jeito. Ia ter que jogar fora do Rio Grande do Sul, fora de Porto Alegre, fora da arena. E se vocês esperavam essa receptividade do torcedor do Grêmio, que praticamente invadiu o Curitiba. Obrigado, boa noite. Não, na verdade, como o Renato falou, isso foi para nós incrível, ver nossa torcida hoje aqui, apesar de tudo o que está acontecendo. Como eu falei anteriormente, para nós é muito importante, porque eles nos dão essa vontade de ir para frente, se não está saindo as coisas bem, pelo menos correr, deixar o coração lá dentro. E creo que essa partida de hoje foi importante, e dar essa vitória para eles, que as coisas já não... Sabemos que não estão muito legais, mas sabemos que com isso minimiza um pouco o que está acontecendo lá. O Valdino, normalmente nós buscamos ele na Tombense, nós corrigimos muita coisa nele, lapidamos ele, e ele tem sido jogador importante para o nosso grupo. Eu sei que muitas vezes as pessoas torcem o nariz toda vez que ele começa uma partida, mas toda vez que ele foi chamado, ele jogou bem, ele tem essa entrega, ele tem basicamente o que a gente precisa muitas vezes é do quarto elemento por dentro. E ele fecha muito bem os espaços do adversário, ele ajuda bastante o nosso meio, e ele tem a força, força e a velocidade para puxar muitas vezes, arrancá-los, como ele fez hoje, na hora do gol. Então, o torcedor pode ficar tranquilo, que toda vez que, não só o doutor Galdino, eu coloco em campo, quando eu coloco em campo, A, B ou C, eu sei o que estou fazendo. É sempre para o melhor, para o time e para o clube. Renato, boa noite, prazer falar contigo. Railane, aqui da RPC, filiada à Globo em Curitiba, hoje conversando com muitos torcedores, paranaenses, gaúchos, todos eles comentavam sobre a semelhança do Couto com o Olímpico, e eu queria que você comentasse como foi o ambiente para você, pensar que esses jogadores também jogaram por um povo, e, diante de tantos torcedores que fizeram o que puderam para estar aqui apoiando o Grêmio no jogo de Libertadores. A festa foi maravilhosa. Eu só tenho que agradecer o que os torcedores do Grêmio fizeram, os torcedores, como já havia dito anteriormente, os torcedores aqui do Paraná, realmente nós nos sentimos em casa, parecia que nós estávamos jogando na arena. o tamanho do abraço que o pessoal daqui do Paraná, juntamente com a nossa torcida, nos recebeu. E, dentro do campo, a gente sabia que a gente tinha que buscar a vitória para continuarmos vivos na Libertadores. Eu não vou cansar de elogiar meu grupo, meu time, por tudo que eles fizeram hoje. Não é muito, não é muito, mas eu falei para eles, vamos procurar minimizar o pouco que seja o sofrimento do nosso povo, conseguindo uma boa atuação, uma boa vitória, que, mesmo de longe, nós estamos com saudades do nosso Estado, do nosso torcedor lá na arena, mas, com certeza, eles deram um show hoje à parte, e o mínimo que a gente podia fazer é, como eu já falei, minimizar. Sei que é quase nada perto do que eles vêm sofrendo, minimizar a dor deles. Boa noite, Renato. Aqui é o Bando da Rádio Pachola. Existia preocupação muito à questão física e também à questão de ritmo de jogo. Mas, a parte emocional dos jogadores, alguns, inclusive, que enfrentaram todas as questões das enchentes que participaram, que estavam em loco, vendo tudo o que aconteceu, devido a isso, existiu alguma estratégia especial na questão emocional com os jogadores, para que eles entrassem em campo, vamos dizer, motivados, não porque eles estariam motivados, mas, de certa forma, entendendo que estariam jogando não só pelos gremistas, mas também por um Estado inteiro. Sem dúvida alguma, hoje estou agradecendo o nosso torcedor, todo o povo do Paraná. Isso não quer dizer que eu não esteja também agradecendo o Brasil todo, por tudo que eles vêm fazendo pelo nosso Estado. A gente procura, eu procurei conversar bastante nesses dias, a parte física, eles treinaram, eles foram super profissionais em todos os sentidos, entenderam por que nós saímos lá de Porto Alegre. Eu procuro minimizar também um pouquinho o sofrimento do grupo, liberando eles, de vez em quando, muitos deles estão trazendo as famílias, por onde nós estamos viajando, e isso é importante para que eles possam ficar um pouco perto dos familiares, perto dos filhos, porque não é fácil, a gente vê tudo o que o nosso povo está sofrendo e eles preocupados com a família. E a gente precisava que eles estivessem com a cabeça boa no campo, não que eles estivessem 100%, mas minimizam um pouquinho deles próximo da família deles, e isso tenho feito com o grupo, isso tem sido importante, e vai ser sempre assim, daqui por diante, na hora de eles curtirem um pouquinho a família, a folga deles vão ter, e na hora de trabalhar, a gente vai trabalhar, e na hora de jogar, a gente vai buscar sempre o melhor resultado para o clube. Renato, aqui, você falou um pouco sobre essa questão do ritmo do jogo, e agora a CBF destrinchou o restante das rodadas, e o Grêmio vai jogar praticamente de três em três dias. Queria entender e falar um pouco sobre essa sequência pesada, qual vai ser a estratégia nesse sentido, e quando tu acha, quantos jogos, quando vai ser que o Grêmio vai conseguir recuperar 100%, ou o máximo que conseguir desse ritmo de jogo dos jogadores. É a mesma coisa você voltando de uma pré-temporada, é sempre muito difícil, você precisa sempre de oito a dez jogos, para que você entre no ritmo, do ritmo normal dos jogadores, só que a gente não está falando de uma pré-temporada de todos os clubes do Brasil, nós estamos falando de uma pré-temporada praticamente do Grêmio, então é por isso que eu digo que nós estamos muito atrás dos nossos adversários. Eu, particularmente, gosto de me meter muito nesse assunto aí, porque cabe ao presidente, à diretoria do Grêmio, nós tentamos de todas as formas, o torcedor pode ficar tranquilo que, nesse sentido aí, o presidente tentou de todas as formas minimizar, de uma forma ou de outra, o que a gente vai passar daqui por diante. Mas não tem outro jeito, a cada três dias é uma partida, e a cada três dias é uma decisão. E a primeira foi hoje, a próxima é sábado, na terça, mais a viagem, o cansaço, de ir de volta, volta, tenho estudiantes aqui, e quarta-feira, terça-feira, melhor falando, pela Libertadores, mas a decisão, quer dizer, todos os jogos do Grêmio são decisivos. E aí, que a gente perde para o nosso adversário, em termos de, principalmente, o ritmo de jogo, e, principalmente, que todos os adversários, praticamente, jogam sempre com o mesmo time. E nós temos que trocar, porque, senão, a gente vai começar a perder os jogadores. Os jogadores, hoje, eles fizeram uma excelente partida, quem começou foi bem, quem entrou, entrou muito bem, só que a sequência não dá tempo de recuperar, não tem como você colocar a mesma equipe a cada três dias. É impossível. E é mais um argumento que os adversários têm sobre a gente. Não estou me queixando dos adversários, os adversários não têm culpa nenhuma. que, na hora de as pessoas pensarem um pouquinho no que o Grêmio está passando e vai passar, poucos compraram o barulho, entre outras palavras, os problemas são de vocês. Mas, aqui, junto com o presidente, junto com o nosso torcedor, junto com o grupo, a gente vai, o torcedor pode ficar tranquilo, que a gente vai sempre brigar, lutar, e buscar sempre os melhores resultados. Renato, dentro disso que você falou de administrar o grupo, a família, tudo o que está acontecendo, você tem um jogo, agora no sábado, e tem outro jogo na terça-feira, que o teu adversário, além de tudo, ele sabe o que ele precisa para te eliminar, ou o Grêmio sabe o que precisa para continuar vivo. Então, como você administra? Primeiro, uma conversa no sábado com os teus jogadores, até para não perder ninguém, que é muito importante, para depois, nesse jogo, que é decisivo, todo mundo sabe, que é diferente, o jogo contra o Bragantino, zero a zero, um ponto para cada um, e ver o que acontece. Agora, quando você precisa construir um resultado e o outro só tem que destruir para te eliminar, como é que essa conversa administrar isso para esse jogo? Eu vou na linha do Soteudo, que ele falou, nós temos que, jogo a jogo, degrau a degrau, nós temos um jogo importante, mas uma final, que é o Campeonato Brasileiro, para a gente é importante, somar pontos, o ponto, e a gente vai ter uma carninha de pescoço no sábado, que é o Bragantino, que jogou ontem, tem um dia a mais de descanso que a gente, está jogado, entendeu? Eu não quero muito falar no jogo de terça-feira, mas, respondendo a tua pergunta, são 90 minutos, nós temos dois resultados, dos três, que podem acontecer. a gente sabe que, se a gente perder o jogo, nós estaremos fora, mas, se a gente não perder o jogo, pode ter certeza que o Grêmio vai estar na próxima fase, ou como primeiro, como segundo, pode ter certeza que o Grêmio vai conseguir a classificação. Mas, vamos pensar no jogo de sábado, e mais uma, o Aspato, por não só ter vencido o jogo hoje, eles não jogam o final de semana, quer dizer, eles descansam, então, é por isso que eu digo, o Grêmio, o Grêmio não vai ter sossego nesse sentido aí. Cada três dias é uma viagem, é um jogo, é um hotel diferente, viagens, enfim. Mas, vamos lá, vamos lá. Aqui, Renato. O Grêmio tinha um planejamento no início da temporada, e claro que tudo acaba mudando, ou muitas coisas mudam depois de todo o caos. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre reforços no meio do ano, o que que tu esperava e o que que tu espera agora, já que o Grêmio teve muitos prejuízos, o presidente tem falado sobre isso, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a torcida cobra, né, o futebol está voltando agora, as cobranças elas acontecem, você espera o que de, daqui a pouco, de número, de reforços, você vai precisar de elenco, o calendário é apertado, muitos jogos, queria que falasse sobre isso um pouquinho, por favor. E o Soteudo, falar sobre o gol ali, a parceria com o Diego Costa no ataque. Não, eu acho que com o Diego, com todos, com todos, porque foi uma jogada coletiva muito boa, e o senhor aqui cobra demais, e tu não fecha aí, quando chega ao centro, e a gente já tem isso bem marcado, na hora de, quando algum tira um cruzamento, mas, na verdade, foi muito bom, feliz, porque foi um gol para ajudar o time, e seguir na luta da competição. Olha, é uma coisa assim, no momento de falar de contratações, deixar um pouco de lado isso, eu converso bastante com o presidente, com o executivo, com o vice, a gente sabe do, nós já tínhamos um problema financeiro, o problema financeiro aumentou agora, é difícil você encontrar também jogadores no mercado, e quando você encontra, são jogadores muito caros, mas, enfim, dentro do que o clube possa nos oferecer, que tenha condições, a gente sempre vai trazer, sempre que der para trazer um jogador para reforçar nosso grupo, a gente vai trazer, mas, ao mesmo tempo, também a gente precisa entender o que está passando no clube, na parte financeira, mas, com calma, trocando de ideia, a gente vai procurar errar o menos possível, e sempre que a gente puder, a gente vai trazer um ou dois jogadores para reforçar o grupo. Boa noite, Renato, boa noite, sou teu, do Matheus Santana, da Jovem Pan News aqui de Curitiba, prazer em falar com vocês. Primeiro para o Renato, Renato, você é um cara que além do todo o teu conhecimento de futebol, a gente percebe que você é um cara que lida muito bem essa gestão de grupo, trabalho individual com os atletas, não tem nenhum atleta que fala mal de você, bem pelo contrário, todos te elogiam muito. Como é que está o trabalho no dia a dia? Está mais individual essa questão do foco dos jogadores, porque há pouco tempo atrás tinha jogador do Grêmio ajudando a salvar vidas, agora estão aqui numa partida importantíssima de Libertadores. Então, eu queria saber de você como é que está esse trabalho, essa gestão do elenco do Grêmio, se é algo mais individual ou algo mais coletivo, como é que você está procedendo nisso. E para o Soteldo, como é que está sendo o dia a dia com a molecada do Grêmio que está surgindo agora, o Gustavo Nunes, o Natal Fernandes, você é um jogador muito experiente, dá função e são meninos que têm muito talento, que estão surgindo agora. Como é que está o dia a dia com essa molecada? Eu sempre consigo, sempre fico perto deles para falar, conversar, de tudo que... Eu ainda sou jovem, mas já passei muito pelo futebol e consigo falar um pouco com eles para eles melhorarem o mais rápido possível. São jogadores com muito talento, os dois, não só eles, tem outro, Gustavo, tem... Carioca, tem muitos. Tem muito talento que a gente tem que acolher e falar para eles errar o menos possível e para ir madurando, madurecer muito mais rápido para facilitar as coisas para eles na frente. É o que eu falei, o grupo tem sido muito profissional nesse sentido aí. A gente conversa bastante, a gente troca bastante ideias, o grupo tem ajudado bastante, tem conversado com o outro, da mesma forma que eu individualmente. Mas a gente sempre procura resolver as questões assim em grupo, sempre procuro conversar com eles, ouvir o grupo, o que eles estão precisando, o que está faltando, o que eles gostariam, dentro das possibilidades que a gente possa dar para eles. Mas eu acho que o mais essencial de tudo é quando eles conversam comigo, que eles precisam de uma folga, eu dou essa folga para eles na hora certa, para eles darem uma volta no shopping, para eles conversarem com os amigos, para eles curtirem as famílias. É necessário isso, para que eles tirem muitos pensamentos da cabeça negativo, justamente pelo que o nosso Estado está passando. Então, dessa forma, a gente vai levando. Não é o melhor, mas é o que a gente pode oferecer no momento. Então, é por isso que hoje eu conversei bastante com eles, eu falei que era essencial a gente conseguir essa vitória, até para continuarmos vivos na Libertadores, e para que a gente pudesse minimizar também um pouco do sofrimento do nosso povo. e eles precisam estar com a cabeça boa. É difícil? Sim, é difícil. Mas eu procuro sempre, como falei, dar uma liberdade para eles na hora certa, para eles curtirem um dia de folga com seus familiares, com seus amigos, uma volta no shopping, fazer compras. Enfim, e é importante também porque todo o grupo, nós perdemos, aliás, perdemos assim, vários funcionários do Grêmio perderam tudo também. Então, nesse sentido, a gente tem feito uma vaquinha, tem procurado ajudar os funcionários, porque a gente também precisa dos nossos funcionários, que nos ajudam bastante no dia a dia, com a cabeça boa. Imagina eles aqui, a família lá, sem casa, enfim, vale a pena muito entrar nesse assunto, mas a gente tem procurado ajudar não só o nosso povo lá, mas esses funcionários, e a gente vai levando, a gente vai conversando, trocando ideias. É difícil o momento, muito difícil, por isso que eu falo. Somente quem está dentro do furacão é que sabe o que a gente está passando. Mas vão levantar a cabeça, os gaúchos são ditos, são fortes, e daqui a pouco a gente começa a reconstruir o nosso estado. E até lá a gente vai minimizando um pouquinho o sofrimento do nosso torcedor, buscando sempre as vitórias. Renato, boa noite, soteiro do Boa Noite, Gabriel, Harry, canal do Carrica. Renato, você elogiou bastante a mobilização do povo paranaense, do povo gaúcho que veio até aqui, e o Grêmio tem, a princípio, três jogos marcados aqui para Curitiba, para o Couto Pereira. Esse apoio, essa mobilização que houve aqui, credencia Curitiba e o Couto Pereira a ser uma segunda casa do Grêmio até que a arena fique pronta, até que o Rio Grande do Sul seja possível de novo ter jogos. E para o Soteiro, eu queria que ele falasse um pouquinho o que passou na tua cabeça no momento daquele gol, povo tão sofrido, com tantas perdas, a emoção daquele gol, o primeiro gol no retorno do Grêmio às competições. Eu acho que a única coisa que pode passar na minha cabeça nesse momento é o que está acontecendo. De verdade, fiquei muito feliz para fazer esse gol, porque dá essa alegria para eles minimizar um pouco o que está acontecendo lá. Não consigo pensar em outra coisa que não seja nisso. E esse gol e essa vitória é para eles. E, como falei, nós precisamos deles. obrigado a todo o torcedor que veio nos apoiar aqui no estádio. E, como falei, sem eles, nós não podemos ter essa vontade que tivemos hoje. Não cabe somente a nós decidirmos onde a gente vai jogar. Nós já marcamos três jogos desses quatro que nós temos pela frente. Nos sentimos em casa hoje. Agradeço mais uma vez o Curitiba por ceder o estádio. ao povo do Paraná. Mas tem horas que a gente precisa sair para procurar viajar o menos possível, porque a gente vai viajar o Brasil todo. Então, muitas vezes, a gente vai, e aí cabe ao presidente, a decisão sempre, em alguns estados a gente vai procurar fazer outros jogos também, porque os nossos adversários, porque a gente possa evitar o desgaste de viagens. Nós não sentimos em casa hoje, mas, infelizmente, nesse sentido, nem sempre vai ser possível. Isso não quer dizer que depois desses três jogos, desses próximos quatro, o Grêmio não volte a jogar aqui. Aí cabe sempre ao presidente e cabe muito também sobre os nossos adversários, para que a gente possa, no momento que a gente está num estado, num estado, e num estádio que a gente possa fazer dois jogos, a gente vai fazer justamente para evitar esse desgaste do grupo, que já é muito grande. mas sempre que der, pode ter certeza que a gente vai retornar aqui, vai jogar, até porque realmente, de coração, muito obrigado, porque hoje nós não sentimos lá como se tivesse o jogo sendo feito lá na arena. Soteudo, boa noite, parabéns pela vitória e pelo gol. Tu começou o ano, tu fez um início de ano muito bom, sendo elogiado pelo Renato, pela torcida como um todo, realmente jogava bem, aí teve aquela lesão que te atrapalhou um pouco, e agora tu volta renovado, com um pouco mais de tempo também, para curar tua lesão e para trabalhar, claro que sem o ritmo, como o Renato fala, tu encara essa tua volta como um recomeço também, para que tu volte aquela performance do início do ano? É, eu primeiramente, esse tempo que eu tivemos parado, serviu um pouco para minimizar um pouco as dores, porque eu voltei, mas ainda estava com muita dor, estava tratando de trabalhar, de fazer o que podia fazer, mas agora, tocado sem dor, e não, eu acho que mais falta de ritmo, porque a gente estive parado, vou pegando ritmo cada vez mais, no treino, agora no jogo, e vou procurar chegar nesse nível, que eu me sinto muito bem, e para poder ajudar o time, que é o mais importante. Renato, é clara a tua insatisfação ainda com a tabela, com a volta dos jogos, eu acho que isso é praticamente um consenso, entre nós do Sul, a gente entende isso, especialmente as pessoas que trabalham com o Grêmio, mas a gente viu uma performance muito boa do time hoje, num conjunto, um time que estava para todos os problemas que a gente tem enfrentado, um time que estava até tranquilo dentro de campo, sabia o que fazer, dá para dizer que essa indignação e essa insatisfação com as coisas também podem ser usadas de alguma forma, ou se tu vê isso dos jogadores, podem ser usadas para benefício do Grêmio, e o Grêmio jogar com ainda mais vontade? Não, para isso nós temos o nosso presidente, o executivo, o vice, quando tiver que gritar, eles gritam, sempre que precisar do meu apoio, eu vou gritar junto, mas aquilo que eu falei, não adianta, tem coisas que você fica nadando contra a maré, não adianta, é importante as conversas que eu tenho tido com o grupo, deixar eles mais leves possíveis, entendeu, para que eles possam entrar em campo, desempenhar o trabalho deles, desempenhar o futebol deles, para que a gente possa buscar as vitórias, porque é bonito, é bonito, todo mundo nos ajudando, mas na hora de gritar, foram muito poucos, muito poucos clubes que gritaram a nosso favor, então, não tem outro jeito, nós somos profissionais, o presidente está aí para procurar, buscar sempre o melhor para a gente, para gritar, para brigar, as coisas no momento que são definidas, a gente não tem outro caminho a não ser chegar e cumprir, até porque nós somos funcionários, e o que é determinado para a gente, a gente precisa fazer. Obrigado, Renato, obrigado, Soteldo, obrigado a todos, a programação do Grêmio será repassada no grupo de informações...